Eu não bati no Léo, porque é meu amigo, é meu amigo, faz o resto aí, pode filmar, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, eu não bati, se é o mesmoelho, nem avisa, nem avisa, nem avisa! T過 o mesmo jogo, ninguém votou. Obrigado.